Este foi um dos dias mais aguardados aqui em casa, pois foi o dia que removemos o último pedaço de lona que cobriu o nosso telhado. A ansiedade se misturou com o medo de trabalhar nas alturas com peças de vidros bem grandes. Reunimos uma turma, ao todo quatro pessoas, amigos que podemos contar para a realização de uma tarefa que ninguém nunca tinha realizado antes. Então fizemos tudo com muita calma. Para colar os vidros, utilizamos a mesma cola que se usa para fixar para-brisa de carro, por sinal, bem chato de aplicar. Minha maior preocupação era deixar os vidros bem presos e impedir a entrada de água, pois domo geodésico é uma luta contínua com pequenas goteiras. Pelo tamanho do desafio que tínhamos nas mãos, o serviço ficou ótimo. O melhor de ter colocado os vidros foi deixar a luz do sol entrar e clarear a casa, algo que não tínhamos desde que mudamos para cá. Enquanto a casa redonda vai ganhando vida, seguimos celebrando cada conquista realizada nesta casinha nada nada convencional.